Jurei mentiras e sigo sozinho Já suspeitados Os ventos do Norte tão comventos O que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Uma cativa Rompe hidratados, trai vestidos Quebrei a lança, lancei no espaço E o que me importa é não estar bem vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha Minha vida, meus caminhos Minha vida, meus caminhos Minha vida, meus caminhos